A franquia de Ben 10 já passou por 5 séries diferentes, sendo elas 4 numa mesma continuidade e um reboot. Dessa forma, eu tive a ideia de recapitular o final para ver exatamente o que poderia ser feito de continuação, seja tanto da série principal quanto do reboot, mas é claro que os fãs querem mais uma continuação de Omniverse. Mas eu pensei, como o Ben 10 é dividido em várias séries, por que não recapitular o final de cada uma delas? Então hoje é isso que veremos, como foi o final de cada uma das 5 séries de Ben 10. A começar pelo Ben 10 clássico, essa é uma das mais complicadas, já que tem algumas possibilidades de final. Já que podemos considerar o episódio Adeus e Já Vai Tarde, que é de fato o último episódio da série, só que ele se passa em uma outra realidade em relação a do Ben que acompanhamos. Podemos também considerar o episódio duplo Ben 10 contra os Z negativos, já que é o último episódio canônico de Ben 10 clássico. Mas também é considerado como o final da série o filme Ben 10 Segredo do Omnitrix, com ele canonicamente se passando depois dos eventos da série, porém tendo saído antes da última temporada. Além de termos outros dois filmes, o live action Corrida contra o Tempo, que se passa em outra realidade também, e o filme 3D Ben 10 Destruição Alienígena, que se passa depois de Segredo do Omnitrix, só que ele foi feito muitos anos depois do final da série, lá na época que estava sendo feito o Omniverse. Mas o meu objetivo aqui é falar das séries em si, então eu não vou considerar nenhuma das opções de filmes, embora eu vá sim falar das duas opções de episódios. Vamos começar com o verdadeiro outro episódio Adeus e Já Vai Tarde. Nesse episódio, o verão chegou ao fim, o que fez com que Ben tenha que voltar para a sua cidade natal, o Bellwood. Com isso, ele tem que ir para a escola, mas ele não pode revelar que tem poderes, então ele continua sofrendo bullying e não podendo revidar. Só que as coisas complicam quando o Vilgax faz seu ataque em busca do Omnitrix, primeiro mandando robôs para atacar a escola, depois indo diretamente até a casa do Ben, destruindo ela e atacando seu pai. Por causa de tudo isso, algumas pessoas acabam descobrindo o segredo do Ben, principalmente o seu próprio pai e também os seus bullies Cash e JT. No final, Carl e Ben fazem um plano para conseguir explodir o Vilgax e acabar com ele. Esse episódio é bem interessante, já que ele mostra uma possibilidade de como seria caso o Ben voltasse para sua casa, já que pouco tempo depois o Ben retira o Omnitrix, embora o Omniverse nos revele que ele ficou com o Omnitrix por pelo menos um ano. Indo para a nossa outra opção de B10 contra os negativos, aqui o vilão Rei Eterno cria um grupo de 10 vilões do Ben para realizar um plano inicialmente secreto. Esse vilão principal é o Driscoll, um ex-encarnador que se juntou aos Cavaleiros Eternos. Ele possui uma armadura extremamente poderosa e trabalha junto de seu subordinado Ninja Eterno. Como eu disse, eles montam um grupo de 10 vilões, sendo eles Polegares, Ácido, Mortrança, Sublimino, Encantriz, Doutor Animal, Clancy e Rojo, que na época era chamada de robótica na dublagem. Enquanto isso, o Max tem que cuidar do filho de um de seus amigos encarnadores, o Cooper, que tem poderes tecnopatas. Durante esse episódio de duas partes, eles têm que enfrentar a equipe vilã várias vezes, e o objetivo de Driscoll era pegar as chaves para ir até a base encanadora no Monte Rushmore e lá pegar a sub-energia, uma energia 20 vezes mais potente que o Sol que foi dada de presente para os encanadores. Após vários conflitos, ele finalmente adquire ela, e o Ben vai atrás dele sozinho. Utilizando o glutão, ele consegue se virar bem contra o Ninja Eterno e o próprio Rei dos Eternos, até que ele come a sub-energia, disparando um raio extremamente poderoso que acaba com o Driscoll e destrói boa parte do Monte Rushmore. Sendo esse o último episódio canônico do clássico. Indo para a Força Alienígena, os últimos episódios são a Batalha Final Parte 1 e 2. Aqui, Vilgax se junta com Albido, que roubou o núcleo do que é chamado de Super Omnitrix do Azimuth, e ele completa esse dispositivo e vamos ver o que ele faz mais à frente. Inicialmente, o próprio Albido vai e captura a Gwen e o Kevin. Ele até tenta capturar o Vomax, mas o velho é muito mais preparado do que ele. Depois disso, Ben é chamado até a armadilha para tentar resgatar seus amigos. Chegando lá, ele vai enfrentar o Albido, porém ele revela a função do Super Omnitrix. Ele é capaz de evoluir os aliens, tornando-os formas supremas. Graças a isso, o Ben não consegue derrotar Albido. E Vilgax aparece oferecendo a troca do Omnitrix pela vida de Gwen e Kevin. Ben, sem ter opções, aceita sim perdendo o Omnitrix. Isso deixa ele muito mal, já que ele perde toda a confiança. E então ele corre para a floresta no meio da chuva, até que Azimuth aparece e conversa com ele. Fazendo ele entender novamente que ele é o herói e não o Omnitrix. Dessa forma, ele decide o que tem que fazer. Eles vão até a nave de Vilgax e Ben ativa o modo de autodestruição do Omnitrix. Vilgax acha que é um blefe, mas o relógio explode em seu braço. Ben então corre rapidamente para pegar o Super Omnitrix de Albido, já que ele também tinha acesso, já que o DNA de ambos é o mesmo. Com isso, agora Ben consegue virar formas supremas. A nave começa a afundar e todos fogem, sobrando apenas Ben e Vilgax. Ben se é transformado em Fogo Fato Supremo e Vilgax, por estar na água, entra em sua forma verdadeira, um polvo gigante. Ben vê que não tem como derrotá-lo e foge, se transformando em Arraia Jato e a nave explode, terminando a série por aí. Na continuação, Supremacia Alienígena, temos meio que um episódio triplo no final. Embora apenas os dois últimos compartilhem do mesmo nome, sendo eles o Inimigo Supremo, parte 1 e parte 2. Em resumo, aqui temos Sir George, o verdadeiro rei dos Cavaleiros Eternos. Há diversos anos atrás, ele lutou com a ajuda da Ascalon contra uma criatura extradimensional chamada Diagon, que assumiu na época a forma de um dragão. Essa Ascalon é uma espada feita por Azimuth, que é extremamente poderosa. Agora, vários anos depois, com a ajuda de Vilgax, que havia virado seu lacaio, Diagon consegue escapar de seu imprisonamento. Ben até tenta lutar com ele utilizando o Gigante Supremo, mas não chega nem perto de ser capaz de derrotá-lo. Depois, George tenta lutar, mas mesmo com a ajuda do Cromático, ele não é capaz de vencer e também é derrotado. Porém, o que acontece é que era todo um plano do Vilgax para enganar o Diagon, que utiliza sua máquina de absorção de poder para drenar o Diagon por completo, já que ele era feito de puro poder. Com isso, Vilgax adquire os poderes de Diagon. Gwen teleporta a equipe até a base no Monte Rushmore, mas Vilgax rapidamente acha eles. E é aqui que eles têm um embate final. Ben utiliza apenas a Ascalon sem se transformar em nenhum alien, e Vilgax utiliza seus novos poderes. Porém, rapidamente, Ben consegue dar uma espadada no peito de Vilgax e remove o poder dele com o poder da Ascalon. Nesse momento, Ben poderia fazer tudo. Ele tinha o poder para realizar qualquer coisa que ele quisesse. Vilgax tenta convencê-lo a acabar com todo o mal do mundo. Mas isso seria tirar o livre-habito das pessoas. Então, ele é convencido de que isso não é certo, embora ele quase tenha feito isso. No fim, ele transforma todos de volta ao normal. E Azimuth finalmente considera ele digno de dar o seu Omnitrix definitivo. Omnitrix esse que é utilizado em Omniverse, que é a próxima série que iremos falar. O último arco é o da Guerra Temporal. Onde temos o vilão Maltruant tentando voltar até o início do tempo para criar o universo e sua própria imagem. No caminho, ele acaba caindo nos anos 1700, onde Ben vai atrás dele e encontra George Washington enfrentando um zumbi. Depois disso, eles procuram o Maltruant e encontram ele junto do Vilgax jovem. Vilgax está reparando o veículo de Maltruant enquanto ele espera, em troca de uma bomba cronossapiana que é utilizada em outro momento. Ben não pode ser visto por Vilgax para não causar nenhum problema temporal. Então, ele enfrenta ele utilizando suas transformações. O que faz Vilgax ficar interessado nesse dispositivo que é capaz de transformar seu usuário. E por causa disso, Vilgax vai começar a pesquisar sobre isso e eventualmente vai descobrir o Omnitrix. Além de descobrirmos que o George Washington é o fundador dos encanadores na Terra. A partir daí, com o veículo consertado, Maltruant vai embora até o início da criação, com Ben e Hulk atrás dele. Chegando lá, eles encontram a nave Contumelia. Os Contumelios são seres que criam e destruem o universo através do dispositivo chamado Aniquilargue. Além de serem seres da quinta dimensão, fazendo com que nem Ben Hulk e Maltruant sejam capazes de ver sua verdadeira forma. Como Maltruant chega primeiro, ele consegue ativar seu Aniquilargue. Ben então, utilizando uma espada de Sapiens Celestial, consegue cortar a barreira e se joga no espaço vazio atrás do Aniquilargue. O Omnitrix, utilizando o modo de proteção de vida, faz com que ele seja capaz de segurar e cicla por todos os aliens até parar no Feedback. Que é o alien que foi capaz de conseguir segurar a explosão do Big Ben e absorver toda a energia. Redirecionando ela de volta no Maltruant e acabando com ele de uma vez. Depois disso, o Professor Paradoxo aparece, dizendo que vai espalhar as partes do Maltruant pelo universo novamente. Já que ele vive num ciclo, sempre sendo destruído no começo da criação e sendo espalhado pelo universo até ele conseguir se remontar. E por fim, Ben se despede do Scurge e presencia a criação do universo. Depois disso, de volta em Bellwood, tomando um sorvete no Sr. Sorvete, ele tem o desejo de explorar todo o universo, já que eles viram sua criação. Então ele liga para Gwen e Kevin e diz que eles vão viajar. Tudo isso no episódio Um Novo Amanhecer. E é aqui que a continuidade clássica se encerra. Embora na época existiam planos para uma nona temporada que iria mostrar essa viagem e poderia sim haver uma continuação a partir daí. Mas o que realmente aconteceu é que a Cartoon decidiu que seria melhor fazer um reboot para atrair as crianças do desenho novamente. Com o reboot possuindo cinco temporadas, sendo essa última, três especiais de 40 minutos. E o último deles é o final do reboot, Extinção Alien X. Aqui, um vilão chamado Alien X está viajando o multiverso e acabando com todos os Ben Tennyson e coletando seus Omnitricks. Ele eventualmente ataca o Ben que acompanhamos o reboot e aparece um Max alternativo que nos explica o que está acontecendo. Embora por mais que eles tentem, eles não são capazes de derrotar o Alien X. Até que um Ben vem por um portal. Esse Ben é uma referência direta ao Ben de Força Alienígena. E é isso que vai acontecer nesse especial. Virão vários Bens fazendo referência das séries originais. Embora exista uma discussão sobre se são realmente eles ou não. Só que na prática, se formos ver, tem algumas coisas que não encaixam. Então faz mais sentido acreditar que são referências a eles e não literalmente os Bens que acompanhamos. Tendo até uma Gwen 10 junto com eles. Então a partir daí eles devem aprender a trabalhar em equipe para conseguir vencer o Alien X. Quando eles finalmente conseguem e prendem ele, ele se destransforma. Revelando ser um Ben alternativo também. Ele explica como ele perdeu o Max e a Gwen com o Vilgax obliterando os dois. Por causa disso, ele quebrou seu Omnitricks e acabou liberando o Alien X. E viajando pelo Omniverso e atacando todos os Bens. No fim, ele é levado pelo Max alternativo para que passem um tempo juntos. E cada Ben e Gwen voltam para seu universo de origem. De fato, a partir daqui do reboot não tem exatamente um caminho certo a se seguir. Uma continuação poderia ser feita contando qualquer história, já que não deixa nenhum gancho. Então o que pode sair daqui são uma continuação do reboot com o Ben do reboot mais velho. Ou, como eu disse antes, eles poderiam voltar para o Omniverse que é o verdadeiro desejo dos fãs. Mas, sinceramente, eu acho difícil que isso aconteça. E só podemos torcer, já que, com certeza, coisas estão sendo produzidas. Só falta ver exatamente o que eles vão decidir que deve ir para frente e finalmente virar algo que possa ser lançado para o público. Já que vira e mexe rumor e saem de produções, de filmes, séries e qualquer outra coisa de Ben 10. A verdade é que sim, lá na Cartoon, eles estão pensando sobre isso. Ben 10 é uma franquia extremamente rentável, então é claro que eles querem mais. Porém, eles estarem produzindo, o que significa que eles estão tendo ideias. Eles estão pensando qual o próximo passo. E isso não quer dizer que, de fato, essas coisas estejam sendo feitas agora. Eles não estão animando nada, eles não estão gravando nada. Eles estão apenas colocando ideias na mesa para ver o que vai ser aprovado. E o que for aprovado é o que vai ser lançado. E eu só consigo torcer que isso seja em breve.